Música Como aquele menino da propaganda estava comendo? Mãe se fizesse, mas ele não estava comendo, mãe. Como é que eu vou explicar? Aqui está escrito comprar e aqui está escrito brincar. Ninguém gosta de brincar. Música Será que isso é justo? Tanto com as famílias, quanto com as próprias crianças? Música Não, isso não é justo. A exploração comercial infantil se aproveita da hipervulnerabilidade da criança e insere valores consumistas em seres humanos em plena fase de desenvolvimento. Música Por isso, desde 2006, o Criança e Consumo atua para garantir infâncias seguras, tanto no offline quanto no online, em casa ou lá fora, em todos os lugares, para que sejam livres da pressão consumista e de práticas abusivas, com a ajuda de toda a sociedade, com a sua ajuda. Porque criança precisa brincar, brincar muito, não de muitos brinquedos. Criança precisa ter experiências digitais que ampliem suas potencialidades, não que violem sua privacidade. Criança precisa correr, pular, voar, sentir. Criança precisa ser protegida para poder ser criança. Viver bem não é ter vários presentes. Viver bem é ter presente quem a gente ama, no presente, no agora. Se você acredita em tudo isso, você também é um de nós. Conheça as nossas ações e faça parte desse movimento. Música 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 Música